É pra eu primeiro limpar aqui no ultrassom, então essa limpeza do ultrassom tira toda a sujeira dos estojos, principalmente o... vamos chamar de carvão, né? Aquela parte carbonizada que fica no seu interior, dentro da espoleta, etc. Essa é a melhor função do ultrassom. Mas o estojo fica queimado, fica feio. E aí, pra dar brilho, pra dar brilho, aí usamos o Rola Rola. O Rola Rola. Aqui nesse tambor do Rola Rola, eu vou colocar, eu vou utilizar pela primeira vez, esse produto da Lion Bullet, chamado Lion Brill. Tá? Então, 50 ml aqui diz de Lion Brill. Tá aqui, né? Este copo marcador. Temos 50 ml do produto e mais 1 litro e 25 de água. Vou colocar dentro do tambor, junto com o estojo, e ligar o Rola Rola por 40 minutos. Vou deixar por uma hora. Ele diz 40 minutos no rótulo, mas eu gosto sempre de passar um pouquinho. Então, vamos deixar de 40 minutos, vou deixar uma hora. Uma hora no Rola Rola. Bom, saiu do Rola Rola, sim. Agora eu vou enxaguar, mas pode ver que eles estão brilhando, maravilhosos. Realmente, o produto é excelente. Recomendo. Agora, enxaguar. Então, resolvido, o produto de sucesso chama-se Lion Brill, da conhecida Lion Bullets. Veja que os seus estojos ficam bem manutenidos e viram joias. Agora, recarregar e voltar para as pistas. Lion Brill. Recomendo.